Aí, sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! Arrasta Sayadim, tinha uma missão Trazer pro planeta, terra, guerra e devastação Mas meu destino foi ser diferente dos meus irmãos Eu despertei a pureza dentro do meu coração Somos todos Sayadins de corações puros Fechem os olhos, se concentrem e deem as mãos A profecia se cumpriu, me tornei um Deus Sayadim E lutei contra o Deus da destruição Eu sou o Super Sayadim Tenho aqui dentro de mim Como é sorte do universo Eu sou meu instinto superior Um Deus Super Sayadim E tem um aqui dentro de mim Como é sorte do universo Eu sou meu instinto superior Tudo está perdido Eu não consigo me levantar Eu não posso parar Apanhei muito pra estar nesse lugar Quantos morrerão e eu não pude evitar Se minha raça é guerreira então vou aguentar Quando chega a hora eu vou lutar Gritar Kamehameha Eu não vou morrer aqui Meus olhos brilham, aumentam meu Ki Esse meu instinto eu vou conseguir Eu não tô lutando apenas por mim Pelo Vegeta, pelo Kureni Pelas pessoas eu descreio X Pela raça guerreira Super Sayadim Red, Raibu, Bigulu, Frieza, Cell, Majin Buu E o sorteio do Jamba Superei meus inimigos Despertei a forma blue E o céu caiu quem encontra na mão Eu sou um Super Sayadim Sou Black Tenho aqui dentro de mim Mais sorte do meu Como é mais forte do universo Sou Coco Eu sou meu instinto superior Um Deus Super Sayadim Sou Black Tenho aqui dentro de mim Mais sorte do meu Como é mais forte do universo Sou Coco Esse é meu instinto superior Um torneio de estratégia Onde tudo está em jogo Universos se confrontam Minha vida em cada sol Uma chance no milhão É melhor que nenhuma chance Se encontrei mais um pilão Então terei uma rebaixa Os limites só existem Se eu os deixo existir Derrota não é perder E sim se eu desistir Quando cheguei ao nível de divindade Sente o verdadeiro peso do meu mundo Em minhas mãos Universos lutam pela sobrevivência E apenas um time vai sair vivo Dessa super competição Onde o vencedor donará seu universo O mais forte ficará livre Inseito de qualquer destruição Lidera o privilégio De fazer qualquer desejo Tendo posse da super esfera do dragão Eu sou um Super Sayadim Sou Black Tenho aqui dentro de mim Não é mais forte do universo Sou Coco Esse é meu instinto superior O Deus Super Sayadim Sou Black Tenho aqui dentro de mim Não é mais forte do universo Sou Coco Esse é meu instinto superior Eu sou um Sinto chefe de Entrei a meine